Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje eu vim aqui gravar um serrume comigo para ir para a igreja. Hoje é um domingo e para variar já estamos um pouquinho atrasados, então vou fazer uma coisa básica no rosto, tá bom? Espero muito que vocês gostem, já se inscrevam aí no canal, deixem seu joinha e compartilhem o vídeo para todo mundo. Agora vamos lá começar, eu vou mostrando tudinho para vocês, tá bom? Homem é até o mais prático, né? Gisele fica lá descansando enquanto me arrumo, depois ele só põe a roupa e pronto. Enquanto mulher, sofre. Né, Gisele? É verdade. Ó gente, estou começando aqui, tratando o meu rosto com esse creminho da Níbia. E agora eu vou só espalhar ele aqui e já vou para a base, tá? Para a base eu vou usar essa aqui da Ruby Rose, é a Natural Look e a cor é a Beige 7. Gente, eu sei que estou parecendo bem mais branca, mas tem dois motivos. O primeiro é que eu fui para a praia, me bronzei e aí a base ficou um pouco mais branca. O segundo, gente, é que não está tão branca quanto parece no vídeo, pessoalmente ela está assim um pouco mais clara, mas não tanto quanto está no vídeo, acho que é a fase da luz. Aí agora eu vou passar esse corretivo aqui, ó. Eita, esse corretivo da Ruby Rose, ele é o... Ai, meu Deus, que cor é essa, Jesus, socorro. Ai, gente, essa cor. Ai, depois eu vou deixando aqui embaixo, tá bom? Mas enfim, eu vou passar ele e aí o tom da base eu acerto com o pó. Vou passar um pó um pouquinho mais escuro e aí fica tudo certo, tá bom? Vou passar o corretivo só aqui na olheira mesmo. E é isso. Pra pó compacto eu vou usar esse tom aqui, ó, da paletinha Play de Contour da Louis Ancy. Ele, quando eu não estou bronzeada, eu uso ele pra contorno, pra vocês terem noção. E hoje, ó, dá certinho como pode. Pra contorno, eu vou usar esse tom aqui, ó, que já está quase acabando misturado com esse, dessa paletinha aqui. Play de Contour também, da Louis Ancy. Eu gosto muito. De blush eu vou usar... Vou usar esse trio aqui, ó, da Ruby Rose, que é o de sempre, sempre mostra esse blush aqui no canal. Gente, agora pra sobrancelha... É... A Chanel comeu o pentinho que eu usava pra fazer sobrancelhas, né? E aí, eu tive que levar os meus da maquiagem lá pras minhas coisas de fazer sobrancelhas, esqueci lá. E como eu não quero descer pra buscar, eu vou usar o que vem nessa paletinha aqui mesmo, ó, da Ruby Rose. Vou usar esse aqui. E pra pentear eu vou usar esse pente aqui de cabelo mesmo, tá? Porque assim a gente vai, né, improvisando as coisas. Prontinho, gente, ó, no fim a pele ficou boa, não ficou nada de diferente do tom da minha pele. E aí, agora, gente, eu vou dar só uma esfumadinha aqui no côncavo com uma cor bem levezinha. Tipo, eu vou usar essa daqui, ó, tá vendo? Porque eu não quero tanta cor. Então, ó, deixa eu ver se meu pincel tá sujo, né? E aí, eu vou dar só uma esfumadinha com essa corzinha mesmo, tá? Ó, gente, resolvi passar na pálpebra toda. Aí eu vou aproveitar e já passar aqui também, ó. Tô passando com o mesmo pincelzinho. Nossa, no vídeo tá aparecendo roxo. Mas enfim, tô passando... Mas enfim, é... Tô usando, gente, o mesmo pincelzinho que eu usei pra contornar minha sobrancelha, tá bom? Agora, gente, eu vou pegar com o dedo mesmo essa corzinha aqui, ó, que é meio cintilante. E vou... Ai, cadê? Ah, tá aqui. E vou dar só uma passadinha aqui, ó. No comecinho. Ó. Vou fazer um delineado. Meu delineador é esse aqui da Jasmine, gente. Eu gosto muito dele. É o delineador líquido black. Você só explica isso. E eu acho ele bem preto assim, sabe? Então eu gosto muito de usar ele. Vou usar agora esse rino aqui, ó, da Ruby Rose. Mas eu acho que eu vou misturar com esse aqui, ó. Vamos ver. Se eu não gostar do efeito, eu já preciso de mais. Aí eu ponho esse. Se eu gostar, nem vou misturar. Prontinho, gente, ó. Já terminei aqui. Aí agora eu vou tirar... O excesso que fica de base da boca. Porque eu não vou passar nada com cor na boca. Eu só vou passar esse gloss aqui, ó. Ele é transparente. É da Max Love. E aí é só ele que eu vou usar mesmo. Como eu já coloquei uma sombrinha no olho. E é raro colocar uma sombrinha no olho. É que hoje me deu vontade mesmo. Então, vou usar só o gloss. E pronto, gente. Essa foi a maquiagem. Aí agora, o cabelo, eu acho que não vou fazer nada. Deixa eu ver, coração. Se der tempo, eu vou ver se eu dou uma enroladinha nas pontas. Mas se não der, eu não vou fazer nada. Eu só vou modelar mesmo a flanja com a chapinha. Que é o que eu gosto de fazer, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha. Depois eu volto aqui com mais informações. Ó, gente. Eu vi aqui que dá tempo. Então, já liguei a chapinha. Deixei ela esquentando. E vou dar uma leve enroladinha nas pontas. E aí Se inscreva. Se inscreva. Bom gente, então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou correr porque a gente está atrasado. E é isso, tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau! Tchau!